Por exemplo, os parceiros que andam comigo, eu já dou o salve, mano. Mano, ganhou roupa, tô vendo você compartilhar bagulho aí dos caras. Os caras te pagou alguma fita pra você fazer isso? Não, mano, só me deram uma camiseta. Como assim, mano? Você tem 5 mil seguidores, filho. Tá ligado? Já é o suficiente pra uma marca que tem 100 e ter que te pagar pelo menos uma beirinha ali pra você poder comprar um lanche, mano. Tá ligado? Tipo, não tem uma aldeia que eu venho sem patrocínio de marca, mano. Tá ligado? E queria deixar logo o salve aí pra dona Red Bull, ó. Que todas as vezes que eu tô vindo aí pra São Paulo, os caras tá chegando, fortalecendo muito, não, mesmo no voucher, mano. Tá ligado? Voucher de Uber, né, mano? Dá pra dar pra cá. Galera, o que você mais gasta aqui em São Paulo... É transporte e comida. É transporte, tipo, pra você se locomover. Alimentação também. Alimentação também, velho.